Olá, criançada! Vamos conhecer as vogais. São cinco letrinhas. A, E, I, O, U. A, de anel. E, de elefante. I, de ilha. O, de ovelha. U, de uva. A, E, I, O, U. A, de abelha. E, de estrela. I, de índio. O, de orelha. U, de urso. A, E, I, O, U. 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 A, E, I, O, U.